É, aí tava falando pro Maçai, né, pro Alan Maçai que veio aqui, falando pra, eu não tenho tocado em lugares, eu adorava tocar na rua, tocar na rua era um negócio que, meu, pra mim sempre foi muito legal, porque você tá exposto ali de uma maneira, você tá ao que é bom e ao que é ruim, então depende muito do que você tá carregando no dia, você acaba meio que pagando, às vezes não é nem no dia, às vezes você tá num dia bom, mas você, então é um negócio que te estimula a estar com uma energia boa sempre, porque quanto mais você tá bem, mais pessoas boas chegam até você. Isso reflete na grana que você ganha, isso reflete na performance que você faz, eu fui parando com isso, a pandemia foi me dando uma, assim, foi me tirando um pouco a vontade, hoje eu só toco em eventos, ou lugares que me permitam tocar músicas autorais, né, eu adoro tocar covers, mas eu gosto de dar preferência sempre aos meus autorais, e lá eu achei um, acho um lugar muito simpático. É uma pequena arena, né, pra ter esse convívio de pertinho ali, aquela coisa intimista, tipo, que fica muito claro quando você tá perto, num espaço muito perto, quem é que gosta e quem não gosta, e quem não gosta, faz um favor. Eu percebo lá na Lisboa, fica só aqui essa turminha aqui, é só esse balãozinho? Nós temos lá uma, é uma acústica boa, é um pé direito alto e tal, piso de madeira, então a gente acaba percebendo que o concerto, quando ele é, assim, mais violão e coisa, tipo, cara, ele é, fica... Cativante. Cativante, fantástico, sabe, as pessoas ficam ali, tipo, às vezes quando a casa tá mesmo cheia, tipo, meu, o cara tá grudado no artista, sabe, essa distância que a gente tá aqui, mais ou menos, e acaba que, pá, o bar tem uma outra energia, tem gente na rua, abre uma porta, sabe, tipo, sabe, mete a cabeça pra dentro pra ver o que tá acontecendo. É, bem legal, eu gosto desse ambiente. Eu gosto desse ambiente, né, eu várias vezes fico, às vezes, na rua, curtindo o show que tá acontecendo lá dentro, e vejo como as pessoas se atraem, assim, do outro lado da calçada, opa, mas o que tá acontecendo ali? Aí chega, aí entra, toma uma cervejinha, curte a música. Mas a gente já falou disso, eu achei legal o posicionamento de vocês, vocês não fazem sempre música por até um, é, por ter que anunciar antes, e vocês têm um cuidado pra não deixar flopar, né, o evento do artista, nem o de vocês, então, tem um cuidado com quem vai, por que vai, quando vai, se vai da gente, se não vai, porque se não dá, é ruim pra vocês, ruim pro artista. É, e é legal esse cuidado. Mas é sempre, é muito... Isso não é só um serviço de entretenimento, vocês, isso deixa claro que vocês também dão valor ao artista. E não só o prestador de serviço, que vai lá e faz uma música pra ver se vai ter cliente. Lembrar que é sempre gratuito, não tem ingresso, né, então, tipo, o que nós colocamos ali à disposição, tipo, é, pá, o artista tá ali, né, tá entregue ali, ele tá fazendo o trabalho dele, e nosso negócio é vender cerveja, ou seja, a gente quer essa experiência como um completo. Então, o artista, ele é ponto crucial, tanto o artista, os pop-ups de comida, porque o pessoal que vai lá fazer a comida, bicho, os caras são bons pra caceta, entende? Tipo, também é isso, então, é, tu tem uma cerveja boa, tu tem um serviço bom, tu tem uma comida fantástica, pessoas que tão ali entregando aquilo de uma maneira, sabe, verdadeira. O artista tá ali entregando. Então, é, 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 as pessoas que tão lá são lindas, são maravilhosas, são todos os tipos de pessoas, de todos os credos, valores, tudo, tudo, tudo tu imaginar. É, é, pode ser local, não local, turista, não turista, tipo, acaba que tem dias que a gente não consegue identificar de onde é que saiu. É, é, como é que tu conjuga aquela casa, assim, sabe? Ah, mas tá, tá aqui os amigos, tá aqui os conhecidos, tá aqui os clientes, que, né, já tem uma, uma, os habituais. Ah, tá aqui um grupo de, sei lá, de alemães que tão passando por um congresso e acabaram que, de uma maneira, encontraram e expor. Então, tipo, tu não sabe o que que tá acontecendo. Tem uma vida própria, né, cara? É um organismo, é um organismo. É um organismo vivo. É um organismo. Eu sempre penso, assim, olhando pelas pessoas que tão entrando, às vezes, num evento em que tem muita coisa acontecendo, o que que a pessoa tá pensando, né? Teve um evento que tinha costureira, tinha flash tattoo, tinha música ao vivo, tinha comida. Caralho, costureira e flash tattoo. É, porque tem o patiozinho lá atrás, né, então é um evento de modo circular e tudo. Tarô, tinha tarô. É, astrologia na fase, assim. E eu penso também, do ponto de vista das pessoas que tão chegando ali, mas o que que tá acontecendo? Isso aqui faz a fábrica de cerveja, mas tem uma pessoa aqui costurando, fazendo ajuste na roupa. É um risco, né, querendo ou não, a gente tá ali pra também não ficar aborrecido. A gente não se entediar com, né, todo dia pro bar e essa. É igual que esse canal era um canal só de música. Era assim, né, o conteúdo principal era música. Eu comecei fazendo vídeo no YouTube sobre música. Aí depois eu fui vendo onde o interesse do pessoal tava. Muitos músicos também precisam saber onde morar, como morar, quanto é. Alguns macetes, né, de... Documentação, imigração. Documentação, de imigração, de quanto precisa ter de dinheiro, de... Enfim, licenciamento pra músicos e tal. Opa, então já não é mais só sobre música, porque um músico, ele não é músico 100% do tempo. Então assim, os assuntos começaram a diversificar no próprio canal. Aí eu fiquei um tempo sem postar e tal, quer dizer, desanimei um pouco. Mas aí veio essa ideia do podcast que veio agora em abril. Começou em abril, né, desse ano. A gente tá em quase julho agora. E, meu, cheguei à conclusão de tipo, ah, ok. A música nunca vai sair de mim porque eu sou músico, produzo música e pronto, né. Agora, eu não só convivo com músico. Eu vou lá direto no bar, eu convivo com vocês, convivo com gente que faz cinema, convivo com gente que é... A música, ela tá presente em tudo, né. Tá sempre presente. Pra quem gosta de música, meu, o tempo todo. É trilha sonora da vida, né. Cara, tipo, tu tá lá, sei lá, tu tá na academia, tá lá no ginásio. Meu, tu tá lá correndo. Tu tá com teu fone, tu tá dirigindo. E, ó, hoje, mesmo falando de cerveja, a gente já falou de música aqui mais de 15 minutos. É, porque ela, pra nós, é fundamental. É a grande, como eu ia dizer, é uma grande alma dentro da cervejaria. Tipo, não é, não adianta só a cerveja. Cara. Não adianta só a cerveja. Tu tem que ter a experiência, tu tem que ter pessoas que convivam, tem que ter a parte cultural. Pode ser na música, pode ser na gastronomia, pode ser nas exposições de arte, sabe. Tipo, tem muita coisa que vai ser o pilar também, praquilo. A cerveja é o meio, né. E é o meio também como nós nos expressamos. A Lisboa, ela se expressa dessa maneira. Né. Só, claro, ela agrega, ela recebe também. Ela recebe esses outros elementos, esses outros, essas outras personagens, que também vai junto, sabe. Tipo, e quando você fala de empreendedorismo, vocês tem uma marca sólida, vocês tem um diferencial de mercado, vocês tem tudo que uma companhia de grande porte tem também. E quando você fala de empreendedorismo, nisso que você tá falando, a maneira como a marca se expressa, como a Lisboa se expressa, diz muito a cultura da marca, né. Eu lembro de uma vez, eu fui em Reading, numa cervejaria, essa eu vou falar o nome, que é a... Não, pode falar, a gente não... Posso falar a Lisboa aí ou não? Eu acho que... É concorrente longe. Tem aqui, viu, tem rota dos telês aqui, mas é pouco. Que é a Brewdog, né. Mas é assim, é o grande pilar da... Ah, é o grande foco do artesanal. Que já não é mais artesanal, velho. Porque também essa questão do artesanal, assim, tipo... Pra nós é cerveja, tudo é cerveja. Uma mainstream, uma cerveja comercial, é tal qual a nossa cerveja. É cerveja. Total, é. Então, ah, mas é artesanal... É cerveja. Esse nome artesanal vem muito do Brasil, né. O pessoal começou a usar muito isso pra dar uma diferenciada no mercado. Um destaque no mercado. Porque eu acho que no momento que veio, era válido. Mas hoje em dia, cerveja é cerveja. Chama pra ele também.